Olha ai o x1 galera, começou o x1, Croco contra Bertone Já gostou, toma tudo hein? Nossa! Toma 1 a 0 pro Croco Pô vela, você é bom não é? É claro, não é? Você sabe que fala isso aqui? Pô, para, para Eu sou muito bom de mira O Croco tá usando O que diz a Bessa? Ah, tá usando Bessa O nome de uma arma muito boa se chama Bessa Caraca, você estudou? É? E começa a segunda batalha Bertone tá sendo atravessado pelo Croco Essa é a visão de Croco Essa é a visão do Croco Vai, vai Vai, vai Loguei Vai, vai Loguei Eu tô agachada Matou Um a um Tava Tava A eliminação Vamos lá Não, ô Croco Pera aí, vou te dar uma flecha normal Dropa todas as suas flechas Daora Para Bertone mano Para tio Eu tava batendo Tava batendo nele Para de lançar essas flechas Croco mano Tô, pega a flecha normal Mano, sai Bertone tio Sai Bertone mano Ai 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 E começa o jogo Comecei, comecei Bertone na vantagem com o seu escudo Só que o Croco tem a besta que atravessa Então não faz diferença E por enquanto temos aqui O cara que venceu a primeira rodada O Croco E o segundo foi o Bertone Inesperadamente Bertone tá apanhando para a flechada Mas tá conseguindo Então pera aí, parou Vamos ver quem vai ganhar essa luta Ih, Bertone não tá indo mais Bertone tá rendendo Bertone não está conseguindo Bertone tá sendo muito esfolado na porrada cara E eu acho que ele ainda vai perder velho O Croco ainda vai perder Porque ele tem maçã Bertone tá levando muito dano mas Não deixa ele comer dano Ah velho, é encantado ainda Bertone, não vale maçã Para de usar, para de usar Roubado mano, o cara ainda tá ganhando de você Cagando Não pode sair dessa área hein, tem que ficar Temos um arqueiro profissional e o outro fica parado né O arqueiro Ah, eu entendi Bertone, para de usar a flecha de dano mano Acabei de falar para parar Pega a flecha normal Bertone, tira a flecha de dano Eu preciso pegar a flecha normal Que legal a flecha normal, pera um Me dá uma gozinha aqui do Notch É Não, é do Notch sim, ele pegou a do Notch Pera aí, eu vou te dar Sai, não desce o meu arco, solta meu arco Solta meu arco Não Não Deixa eu pegar o meu, três O meu também, não tem mais Não tem mais Não sei Mas aquele era o meu Oh, ah, largou Oh Gabriel, vou dropar suas flechas Não, não, não Ali ó Cadê, cadê, cadê Tá valendo novamente É uma briga de frango atiradores, gente E o Croco tá começando a apanhar O Bertone é um frango atirador Frango Frango atirador foi ótimo A Manu te chamou de frango atirador, Bertone Ele tá acertando a maior linha É, ele tá acertando mesmo E vamos lá, pra quem que vocês estão torcendo? Croco ou Bertone? Eu tô torcendo o Croco Você, Croco ou Bertone? É, Croco Eu não gosto de nenhum dos dois, mas Croco O Croco tá com a torcida maior Vamos ver quem vai ser o vencedor de batalha que vai durar 15 mil anos 15 mil anos Não, tá perto O Bertone é chato, hein, mano E ainda tá sendo desfolado Solta essa maçã E o Croco não consegue avançar e quebrou, quebrou o capacete Quebrou o capacete Tá, tá, muda O Bertone perde o capacete O Croco perde a calça O Croco perdeu a calça Se algum dos dois perder o peitoral, manda É, se perdeu o peitoral, acabou Mano, essa batalha tá muito acirrada Mas a calça protege mais que o capacete, hein Toma, meu irmão, eu tô levando um de dano Com a flecha? Toma Toma Errou Quer outra? Então toma Ih, o Croco começou a apanhar, sentiu a pressão do Bertone, não Cê é louco, cachoeira Bertone, não Ih, ele falou que tá tranquilo O Bertone não fala uma palavra, tá concentradíssimo Ele é ruim mesmo, ele tá com medo O Bertone tá concentradíssimo Seria bom a armadura com espinhos, né? Não Ele rushou com o tridente Se o tridente não voltar, ele tá ferrado, porque o Bertone pode pegar Não, não tenho Ele cagou pro tridente Cagou super Olha essa batalha, minha gente Quebrou o peitoral, quebrou o peitoral Quebrou o peitoral O Croco tá sem peitoral Por que? Você deu um novo com o Bertone, não O Bertone pegou um novo Putz, é mesmo É, Gabriel, eu deixei você fazer novo Ó, sem encantamento Toma um sem encantamento Pera aí, Gabriel, pera aí, pera aí, pera aí Ele tá me dando vida, obrigado Que? Pera aí, Croco Pera aí, Croco Cê é louco, tô tentando te ajudar Nossa, ele tava com flecha de cura, eu tava curando o Croco, velho Se liga, pega, pega Se liga, pega, pega Olha a batalha do Croco Chola mais, Croquinho Não, ele me deu Não, ele me deu Não sei exatamente Vai, vai, vai Vai, vai Cada um come uma Golden Apple e vai x1 Ô, velho, velho, eu tô perdendo demais Pronto, pronto Tá valendo novamente Gabriel não tá mais concentrado Tá comendo Ô, Gabriel, a flecha é de engano, Gabriel Sim, 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 sim Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Para, para Ó, calma Ô, Croco, toma a shield Se não é roubado também, porque ele tá com shield Gabriel Oi Como aqui? Ô, como aqui você deixa a shield Não, não atrapalha não Tá E vamos lá, mano Nenhum dos times tá totalmente vencedor Tá um a um Dois Não, um a um, mãe Mãe, ó, a batalha épica A bota quebrou Agora Ó, a batalha épica, mãe Tá muito épica Tá muito épica Croco tá na base do peitoral e capacete Ih, quebrou a calça do Gabriel Capacete tá pra quebrar Como é que usa, ó Quebrou a calça mesmo, ó Ih, foi x1 Foi x1, foi x1 Ih, Croco, vai arregar, vai arregar Se apertar shift, arrega, hein Mentira Calma, gente, ainda tem outra rodada Eu vou deixar você isso Ih, perdeu o peitoral Gente Você Tira esse tapetinho daí Sacode ele E coloca lá no meu cliente Vamos no seu Crocovec ganhou Crocovec ganhou por muito pouco, velho O Croco ganhou por muito pouco Agora, gente Espera aí, ó Eu vou colocar vocês no game mod E vocês pegam tudo de novo E é isso, mano Começou Podem se preparar Tá pegando tudo Pode fazer outra, Gabriel Pode refazer a armadura inteira Tudo É, velho É, velho Eu tava com o capacete do Gabriel É, velho É, velho É, velho Eu tava com o capacete do Gabriel Que eu tinha ganhado Enquanto isso, a mano vai dar uma palavrinha Porque eu vou ao banheiro Ah, não Já volto então, galera É, velho Ai, velho Ai, velho Vem lá, vem lá. Vem lá. Vem lá, vem lá. Vem lá, vem lá. E aí, nós, estão se preparando? Aqui temos um homem chamado Bertone, que está se preparando para a próxima rodada. Ih, cadê o Croco, velho? É aqui. Cadê o Croco? Ih, chamou de cocô? Eita. Ó, o Crocobeck está com o seu escudo aqui. Vai fazer a festa, né, Croco? O cara está pronto. O Crocobeck vai fazer a festa, mulher. Você não sabe o que? Você não sabe o que? Você não sabe o que? Alô? Você está indo imediatamente ou não? Não. Não. Só porque eu sou bom que eu acho. Não, porque eu sou um tratador, eu não estou frio. Não. Eu não estou falando. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Não, eu vou ver. da onde que é pra fazer? começa do preto quando for pra começar, avisa, tá gente? é o diamante é depois acho que tá tudo encorrendo olha como você já vai fazer se tá aqui é saco é porque eu sou muito boa no pastor mas é agora eu tô pô, tá muito chefe você é o que tá te vendo? já passei ai, já tá tem falta ainda já acabei e aí, Bertone, vai demorar ainda, mano? não você deve like pela bonequinha da Manu e aí, Bertone, vai demorar? eu tô acordando e começa pelo preto é pelo preto é pelo preto é pelo preto é corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre, corre meu Deus, como eu errei esse pulo hoje hoje não tá correndo ai é porque, mãe, a gente tá terminando falta uma rosada pra saber o ganhador eu não sei eu não sei, Bertone, você pode acelerar, por favor? eu vou tomar banho não, é porque eu tento tomar banho mesmo não, é porque eu tento tomar banho mesmo não, 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 não não, não, não oi? é, tá se virando a casa não, não, eu sou no PC4 não meu Deus 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 vai já já vai recomeçar e aí, Bertone, mano? tô com uma bagulha muito roubada é é aquilo lá que eu tô pensando? não, não é dano imediato hum hum o veneno? hum esse vale tá pronto, Gabriel? roubado então, em 3 em 2 ô caramba em 1 calma o que eu posso fazer pra vocês é passar na área de serviço com a porta fechada por enquanto calma aí, calma aí assim que terminar a gente só vem pra tomar banho pra eu poder passar aqui, ok? tá obrigada calma, gente desprezer eu consigo jogar calma aí, o muito louco não tá no criativo ainda tá no criativo pronto, tá valendo clima clima quente, moleque clima quente deixa eu ver aqui é o muito louco lá temos o Bertone e tudo bem, mano, até agora tá Bertone sempre como como sempre levando muita flechada cadê você? cadê você? cadê o amarrador? eu tô aqui, eu sou o Herobrine vendo a luta Herobrine? onde que tá o Herobrine? eu tô aqui vendo a luta 1, 2, 3, 4... cadê Herobrine? Herobrine, vamos ficar invisível? espera ó, ninguém enxerga perto aqui, tá? tu tá levando a dano, doitona? eu não, não vou ficar aqui aqui 3, 2, 1 e pá olha lá, mano, olha eles ó, a dano não tá levando a dano deixa um arco eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou não, eu vou Marcela, para para, Marcela sai, não, nem vem deixa eles brigar tá brincando não, isso aqui é flech de veneno não é flech de dano imediato não é flech de dano imediato vai e o Gabriel tá levando, velho o Gabriel tá levando cada flechada na boca que dói até ninguém levando ô, Marinhão, não vale com a minha maçã dourada mas tem um raio para, mano para com isso ô, eu vou te colocar no seu rival, velho tá bom saco ô, chega a sua flecha pode parar larga tudo, velho para, tio, com suas flechas já parei velho para com isso não mexe não mexe eu já quero entender como é que é o teu som não mexe não faz mais nada com o pulsão você vai largar tudo para com isso, mano a gente vai ficar aqui até a nossa armadura quebrar, né provavelmente quem tá com o totem? não vai no totem não vai no totem não não precisa de ajuda Marcela vai lá para o parkour, velho deixa ele continuar não, eu tô falando mamu mamu meu Deus, velho quem é o cagão que não para de usar que flecha quem é o cagão ela não quer ajuda, parça mas ela não quer ajuda não quem é isso? eles sumiram daqui meu Deus quem é o cagão? o Bertone mas a armadura também tá quebrando o Bertone? nossa, dele tem espinho, velho eita, quebrou o capacete quebrou o capacete quebrou o capacete de quem? do Bertone recuperação de armaduras recuperação de armaduras recuperação de armaduras de vocês quebrou nada seu 2 a 1 pro crocro e o croco é campeão quem tava torcendo pro croco ganhou então velho então mano eu vou finalizar o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se você gostou like se inscreve no canal não esquece de compartilhar o vídeo ativa o sininho para receber todas as notificações mano valeu falou e fui galera tchau